E hoje, no dia de hoje, a gente veio comer aqui no bar Olegário, que fica na Tijuca, mas eles têm mais duas unidades. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. E aí, vou filmar aqui os valores de sexta, sábado e domingo, a feijoada. Mas eu vou mexer lá dentro também, tanto o cardápio, quanto o que a gente vai pedir. E bora comer, que o estômago aqui, ó, já tá chorando. Ó, esse aqui é o valor da feijoada. E aí, as mesas têm álcool em gel. Tem aqui os negocinhos. A outra já tá bisoiando o cardápio. Não se abrova nem nada, pelo amor de Deus, né, gente? Me respeita. E, ó, é bem grande aqui dentro. As mesas têm distanciamento. E aí, tô aqui com o cardápio. Os valores são bem tranquilos, bem valor de bar mesmo, né? Tem aqui salada, 26, 32. Tem porçãozinha de pastel. Porção não, né? Pastel unidade. Aí, tem opções de sanduíche, pizza, caldo, massa, risoto. Tem hambúrguer. Tem prato de frutos do mar. Tem também essa opção de você montar o seu prato. Tem mais sobremesas que eu já tô de olho aqui, ó, no petit gâteau. As bebidas e aí eu pedi esse soco aqui de melancia, que é R$ 9,90, um valor ok, de 300 ml. E aqui tem as bebidas alcoólicas. Então, tem cervejas artesanais. Então, ó, os valores. Cerveja normal. E chope. Então, é isso. Cerveja normal. Gente, esse primeiro aqui que a gente pediu, que é o bolinho de tapioca com queijo qualho. Não é qualquer tipo de queijo, é queijo qualho. Olha isso aqui por dentro. Dá pra ver? Gente, é muito gostoso. Muito gostoso. Olha isso. Saiu até a fumacinha de tão quente que tá. Vale muito a pena. Eu vou deixar o valor aqui aparecendo na tela, mas acho que foi 30 e alguma coisa. Eu vou deixar o valor direitinho na tela. Vou deixar o valor direitinho na tela. E essa foi a nossa primeira escolha. Música Gente, esse aqui é o patolino. Olha que lindo esse drink. Vem na piazinha tão famoso. E esse aqui é o Jennifer. São os dois drinks que mais saem aqui na casa. Esse Jennifer é feito de quê? Deixa eu ver. Vamos ver do que é feito cada um. Experimentar em tempo real. Ó, o patolina. Gin, xarope de grapefruit, tônica, espuma de limão ciliano. Esse aqui é R$ 26,90. E o Jennifer também R$ 26,90. Gin, suco de limão ciliano, tônica, xarope violeta, espuma de iogurte com laranja vermelha. Então vamos ver as nossas impressões sobre cada um deles. Que isso. Gabriel primeiro? Camilo. Obrigada. Obrigada. Nada. Posso tirar o cardápio? Pode, pode. Que isso, seu. Que isso. Espera, não. Vamos ver. Ai, ai. Gente. Além do drink ser muito lindo, muito gostoso. Bem refrescante. Pra quem gosta de coisas mais levinhas, vai nesse aqui. Bem legal, vocês vão gostar. Agora a Juliana vai experimentar o patolina. Vamos ver. Gente, considerem que a pandemia eu não tô bebendo, tá? Então o negócio aqui já vou ficar bêbada. Nossa. É bom? Bem refrescante também. Vou experimentar o da Gabi agora. É bom também. Gostei mais do patolina, né? É, gostou mais desse. Experimenta esse. Experimenta. Vamos ver. Nossa, fiz uma misturadinha daqui. É bom também. Gostoso e refrescante. Mas eu ainda aprendi. Meu paladar não é tão infantil quanto o da Juliana, entendeu? Então eu fico... Porque esse aqui, ó. Acertaram e enchei. Eu fiz aqui pra mim. Eu vou na patolina, né? Então, chegou aqui, ó. Espetinho de picanha. E aí eles têm espetinho de misto, de linguiça e de frango. De mignon também. E aí vem aqui, ó. Uma farofinha e um molhinho. Então esse aqui é o prato filé, a palhota. E aí ele vem, ó. Com queijinho gorronzola. Nem gostamos. Batatinha. E esse pãozinho australiano. Então vamos começar os trabalhos, certo? Chegou mais um drink aqui. Quer dizer... Se vamos sobreviver... Não sabemos. O Uber tá aí pra isso. O nome do drink... Tô na boa. Vai ficar na boa também? Vem. Mostra aqui mais perto. Já, já eu falo do que é que é feito pra vocês. Bebe aí, Gabi. Pera aí. Deixa eu pegar o meu camãozinho. Que lindade bonita. Hum... Tem laranja. Gosto. Menta... Não. Menta não. Mas tem laranja. Gostei. Meus preferidinhos aqui, ó. Entendeu? Música... E aí, como eu mostrei pra vocês lá fora, né? Sobre a feijoada. Estamos com a feijoada aqui. Então, a feijoada é toda sexta, sábado e domingo. De 11h às 5h da tarde. E tem aqui a farofinha, o arroz, bastante feijão. E todos esses acompanhamentos. Então, eu vou deixar também o valor aqui embaixo, passando pra vocês, né? Que eu filmei lá fora, mas vou deixar aqui de novo. E, além disso, também temos bolinha de empim com costela. E esse aqui, que é de queijo provolone. E eu amo provolone. E também chegou aqui um drink especial. E esse drink é especial por quê? Gente, já tô bêbada. Eu acho que tem duas... Tomei duas na vacina, esse aqui já tô sim, na mão do palhaço. Mas tudo bem, chegou mais um, vamos beber, né? Fazer o quê? E esse aqui é muito especial porque ele tem o meu nome. Ele chama Ô Juliana. Quem conhece o funk, eu vou tentar colocar aí um pouquinho acelerado. Pro YouTube não cortar meu vídeo. Ô Juliana, que tu quer de mim? Já falei que eu passou de novo. Gostou? Sim! Mas eu acredito que, né, você deve conhecer esse funk aí. E aí, esse aqui vem com um monte de coisa que eu já esqueci. Porque já faz tempo, mas eu vou deixar aqui embaixo também tudo que ele tem. E eu lembro o quê? Que ele tem um negócio de melancia. Tem um negócio de Red Bull, que eu também amo. Red Bull. É, Red Bull de melancia, acho que é isso. E tem um negócio de um limão. Então, assim, não sei se eu vou gostar muito porque eu não sou fã de limão. Mas tem um negócio aqui da melancia e do Red Bull que eu adoro. Então, assim, achei que foi bem pensado esse drink aqui ter o meu nome, tá? Vamos experimentar junto com vocês. Se eu não gostar, fica aí, né, a cara de desespero. Nossa, é docinho. E o nosso pedaço é muito doce mesmo. Ih, vai ficar na mão do palhaço. A sorte é porque a Gabi falou que a gente vai voltar de Uber. E ela falou também uma coisa muito interessante, que é o quê? Se a Uber um dia ver esse vídeo, ela tem que fazer o quê? Não, umas viagens gratuitas. Exatamente. Quem tá o quê? Gastando bastante dinheiro com Uber. O negócio tá caro. Concordo. A situação do brasileiro não tá fácil. Então, assim, o que que custa, né? Uma viagenzinha aí por mês, gratuita? Não acho nada demais, tá bom? Seu Uber tá ganhando muito dinheiro, não custa nada. Uma viagenzinha só. Então é isso. Vou continuar bebendo o meu bom drink. E vou aproveitar para comer, porque a gente já fez conteúdo da mesa e até agora eu não comi. Estou aqui morrendo de fome. Porque esse é o lado o quê? O lado negativo da youtuber, tá bom? E aí, acabamos agora o passeio aqui. Esse almoço maravilhoso. Aqui no Olegário Bar. E já estamos pedindo Uber pra ir pra casa com marmitinhas, é claro. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Pra ver os outros lugares que a gente vai. Tanto comer, né? Quanto passear. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!